Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Jorge Down Lutz Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, Vuk, 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 sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk e 4 Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Ui, ei, use jogador oficial Também use, hein, Rodrigo É o clube da Tupetes, ponto clube Tá espelhado, cama, rebana, faz o movimento Quatro gelado, fogo na tromba, fumaça no vento De frente de lado, de cima, fumaça, chamando baixo Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando o Vuk, Vuk, sentando o Vuk, Vuk, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando o Vuk, 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 chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Agora em nome da CLS, produtora, MF Geradores, Cícero e Marquinhos Cuida, aredão dos redes dourou Jorge Downloads Rodrigo das Topicas, pensou em viagem? Rodrigo das Topicas, é o melhor E eu já estou na balada, como caminhão já cheguei na baquejada Esses cavalos já neste tudo selado, falando em Rubem e o paredão ligado O arrago de uma maloca cheio de mulher No bar, enfeitei a baquejada Liguei o som e pensei numa confusão Quando eu me ligo, só vejo a multidão A polícia chegou e levou o meu som